Hoje tem uma decisão importante no Senado, porque o Senado deve votar hoje em plenário o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o senador Vereziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Vereziano, muito boa tarde. Eu queria saber o entendimento da maioria no Senado. A gente vai conseguir votar isso hoje e ter aprovação? Oi William, um grande abraço a vocês, meus cumprimentos, a Mariana, a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite, eu creio que sim, até por força do objeto, dos argumentos, dos fundamentos. Vocês trouxeram exatamente um recorte, um retrato e uma projeção difícil com a qual nós estamos a nos deparar proximamente no ano de 2022. Portanto, se diante de todo um cenário, cenário de dúvidas e alguns cenários de certeza, de estagnação, de timidez nessa retomada, com os percentuais sendo acrescidos e majorados para tentar refrear a inflação que não é de consumo, está no custo, nós temos por obrigação entender, nos convencer e é por essa razão ou por essas motivações que o nosso relatório se dá no sentido do acolhimento à proposta, à extensividade até o ano de 2023 dessa desoneração. A minha percepção, aquilo que nós acolhemos, aquilo que temos tido nesse curtíssimo tempo, três dias apenas, nos contatos que nós mantivemos com os nossos companheiros, é que conseguiremos sim, hoje à tarde, a partir das 16 horas, item 1, nós vamos aprovar essa desoneração, porque afinal o apelo é muito forte. Nós estamos falando sobre uma política que deu certo, uma política que tem a logicidade comprovada e que deveria ser, inclusive, em momento oportuno, ser incluída na discussão da reforma tributária, inclusive com exceções de outros setores, a preservação, manutenção de empregos e geração de outras oportunidades. Então, eu estou muito esperançoso e ciente de que o colegiado haverá de se comportar aprovando a unanimidade essa sugestão advinda da Câmara dos Deputados. Senador, boa tarde e bem-vindo mais uma vez aqui ao Top of the Hour. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós sabemos que, por um lado, essa desoneração da Folha vai acabar trazendo um déficit para o governo, mas, por outro, justamente a abertura desse espaço fiscal pela PEC dos Precatórios, que vai conseguir substituir ou, pelo menos, fazer compensação de parte desse valor. Gostaria das suas explicações sobre esse tema e, já aproveitando e perguntando ao senhor, como foi a articulação que houve aí entre o senhor e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com os empresários representantes desses 17 setores, que, se não me engano, aconteceu hoje de manhã ou ontem? Na verdade, Mariana, foi na segunda-feira que tivemos nós a oportunidade na presidência sob a condução do presidente Rodrigo Pacheco, que havia me designado na última sexta-feira para poder, modestamente, participar colaborativamente da construção desse relatório. As 17 representações conosco estiveram falando, cada uma delas, a respeito deste apelo que tem cada um desses setores. E é algo, assim, duvidoso, é algo irretorquível que nós precisamos. Ora, Mariana, imagine você e o William se essa proposta, ela já é, por mais justificada em tempos de normalidade, quanto mais em tempos de anormalidade. Atípicos, como este tempo que nós vivemos de dois anos de pandemia. Nós vivemos em situações drásticas, vivemos em situações vexatórias, com aumento inclemente no número de milhões de brasileiros para extrema pobreza, pessoas passando literalmente fome, cenas horrendas que temos assistido em diversas partes do país. Então, a proposta, ela tem, por si, toda a razão de ser acolhida. E é importante, Mariana, e eu te asseguro, os levantamentos mostram, entre a renúncia fiscal que é feita pelo governo e a compensação que se dá, primeiro pela manutenção do emprego, depois por um emprego com uma remuneração maior, a arrecadação comprovada no aumento do imposto de INSS, do imposto de renda pessoa física, do FGTS, da própria contribuição previdenciária sobre a receita bruta, há clara e comprovadamente um saldo positivo entre a renúncia e essa compensação, que por si também já sugeriria o nosso acolhimento. Então, isso é algo plenamente indiscutível. O que nós gostaríamos, e quem sabe haveremos de estrear o ano de 2022, porque o presidente Rodrigo Pacheco tem demonstrado essa disposição, de nós travarmos em definitivo e deliberarmos sobre uma reforma tributária, onde essa logicidade proposta pela desoneração, que há uma década tem demonstrado os seus resultados, pudesse ser algo extensivo, sem absolutamente incorrer em consequências de atitudes adotadas. Mas todos os levantamentos técnicos pela própria equipe econômica, pelas duas casas, mostram que entre esta renúncia e essa compensação existe um saldo positivo. E mais do que o saldo positivo, em termos materiais, é a certeza de você estar mantendo empregos, quiçá produzindo novos postos de trabalho. Então, Veriziano, é muito comum a gente, por esses argumentos da manutenção e a criação de novos empregos, isso já justifica a prorrogação, ok? Eu pergunto ao senhor, é comum a gente observar que em Brasília nós temos às vezes uma oposição que é contra tudo. E eu pergunto, nós tivemos essa dificuldade nesse debate? Ainda tem gente que, qual o argumento que uma pessoa pode apresentar contra a criação e a manutenção de empregos? Não, Willian, em que certo disso eu ainda não me deparei com qualquer companheiro, todos e todas responsáveis, obviamente vocês sabem muito bem disso, nós não pudemos descuidar sobre os aspectos da responsabilidade fiscal, travamos uma discussão que ainda nesses instantes ouvimos ruidosamente os seus efeitos da PEC dos precatórios, inseguranças, instabilidades, dúvidas no tocante aos posicionamentos do governo e do Congresso. Obviamente e evidentemente o apelo maior à substituição do programa Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, tudo a corresponder à expectativa cristã, inclusive nossa, mas sem perder de vista os aspectos fiscais. Eu não tive nenhum companheiro, qualquer sugestão, inclusive até as duas horas, 14 horas, nós ainda temos pelo prazo regimental, ainda a possibilidade de apresentação de sugestões de emendas e todas elas são emendas no sentido de podermos inserir novos setores. Se você dissesse, veneziano, existem setores não contemplados, sim. Imagine você que nós não tivemos a chance, por mais justas as fundamentações, em poder incluir a indústria turística, que emprega tantos e tantos milhões e que se não foi a mais abalada, a mais dura e drasticamente abalada nessa pandemia, foi uma das três que mais sentiram os reflexos dessa pandemia. Você pode citar também a indústria naval, nós poderíamos citar as academias, mas o nosso tempo, Mariana, William, é um tempo muito exíguo. Nós temos uma vigência dessas condições que facultam a essas empresas, desses 17 setores, até o dia 31 de dezembro. Se nós fizermos mudanças de mérito, essas mudanças terão que ser necessariamente rediscutidas na Câmara dos Deputados, correndo o risco de colocar sob risco maior, iminente e efetivo a não sanção presidencial. Então, eu pedi e estou nesta linha de nós mantermos a integralidade e autonomamente, combinado com o próprio presidente Rodrigo Pacheco, fazer próximo, no início de 2022, inserções de outros setores que também mereceriam estar contempladas no bojo, no rol dos 17 setores que estão sendo, mais uma vez, beneficiados. Senador, fugindo um pouco agora da temática da desoneração fiscal, gostaria de finalizar a nossa entrevista. Não teria como deixar de comentar com o senhor, inclusive por ser vice-presidente do Senado e ser também filiado ao MDB, sobre o entrave que ocorreu ontem no Senado Federal entre a pré-candidata que foi anunciada ontem pelo MDB, a presidência em 2022, Simone Tebet, e o presidente Rodrigo Pacheco, acerca da PEC dos Precatórios. Mariana, primeiro dizer da nossa alegria como integrante em poder estar emprestando a discussão mais ampla, uma discussão mais altiva a todos nós que somos, antes de jornalistas como vocês, antes de integrante de um parlamento, somos cidadãos eleitores, a oportunidade de termos sugestões novas arejadas, ampliando-as, além de campos já definidos ideológicos e doutrinariamente. Aqui, próximo ao encerramento dessa participação muito honrosa minha, de dizer que não peço comentários porque são despiciendos aos predicativos da senadora Simone Tebet, a sua experiência, a sua presença no parlamento. O que nós temos que levar em consideração não foi algo agressivo, não foi algo provocativo, ambos se respeitam, todos nós nos respeitamos na casa. O que nós ficamos a nos ressentir é porque vocês acompanharam na semana passada e o Senado Federal fez um trabalho digno de registro. Nós suavizamos consideravelmente a PEC nos termos e com o conteúdo proveniente da Câmara. E suavizamos de que forma? Suavizamos quando diminuímos o tempo pretendido nessa dilatação para o pagamento dos precatórios. Nós colocamos como sugestão, inclusive do próprio MDB, para que o Auxílio Brasil não se desse apenas por um tempo, mas sim fosse garantido uma permanência, a sua perenidade, o acompanhamento nos volumes desses precatórios, os 60% para magistério do Fundef. E esses pontos, alguns desses pontos, por serem pontos diferentes ao texto inicial da Câmara, terminaram por não ter a sua promulgação. E isso foi questionado pela senadora Simone Teber, não mais do que isso. A nossa preocupação era de manter o texto como ele no Senado foi produzido de forma qualificada. Nos microfones da Jovem Pan, o senador Vereziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, agradeço a sua gentileza da entrevista à Jovem Pan News. Obrigada, senador. Ótima tarde, Vereziano. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado.